em algum lugar do brasil pai oi filho eu lhe falo um negócio muito importante mas foi então é eu tô com vergonha falar pai eu sou gay pai não tem problema não isso aí é uma coisa natural é uma opção sua né meu filho fica tranquilo que o seu pai apoia viu poxa pai que bom mas eu tenho uma outra coisinha para te falar pai a uma outra coisinha que tem um papo eu vou falar você então pai mas eu tô com vergonha de novo pai pode falar pai eu sou vascaíno sou vascaíno pai como sou vascaíno pai meu Deus você tá louco menino uma vida inteira cuidando de você rapaz e tu me faz um negócio desse vai te morar na casa agora não te quero mais aqui na minha vida não